Música Ao usar a palavra no expediente da sessão dia 12, o vereador Rodrigo Luiz Silva de Gão informou que haverá mudança no sistema de marcação de consulta. Ele recebeu a informação do secretário de saúde e comemorou, já que vem apontando falhas no sistema desde que ele foi alterado. A população está indo ainda nos postos de saúde e não está encontrando, às vezes, alguns procedimentos, algumas consultas com agilidade. Outros procedimentos com tempo muito grande para que seja tratado. Então isso é inaceitável, aqui no município de Tauaté nós temos uma estrutura muito boa. É lógico, precisa ser melhorada, mas, mas, já fiquei feliz, viu, vereador Belili? Já fiquei feliz. Sinal que a gente estava no caminho certo, no caminho correto, e que o próprio secretário já entrou em contato conosco, para que a gente possa levar adiante o que nós colocamos aqui na Câmara Municipal. Digão disse que haverá extensão na rede de água no bairro Pinheirinho e no Pinhão. Ele falou também sobre melhorias em esporte e lazer para o bairro Chácara, Flórida. A revitalização da praça de esportes, que está sendo feita todinha a manutenção, a reforma da quadra, que mais de cinco anos, virador Nunes Coelho, caiu as paredes da quadra e ficou lá, abandonado. Foi por falta de luta, não porque em vários momentos a gente lutou representando a população, mas infelizmente no mandato passado nada acontecia.